A paz do Senhor Jesus, graças a Deus Hoje estamos aí com mais um programa Através dessa emissora de rádio Para falar com você, dizer para você Alertar você Exortar você Pedir para você Aconselhar você Que Jesus quer que você se salve Jesus quer que você conheça Ele E venha a salvação E às vezes as pessoas Acham que não temos como conhecer Jesus Claro Precisamos conhecer Você precisa ter informação Das pessoas Para poder conhecer Eu não posso conhecer Uma pessoa e dizer que conheço Sem informação nenhuma Eu tenho que me informar Eu tenho que estudar Essa pessoa A história dessa pessoa E principalmente Quando é uma pessoa Que manda em mim Uma pessoa que eu dependo 100% dela Uma pessoa que a minha vida Está nas suas mãos Eu preciso saber Quem é essa pessoa Como é Eu preciso me aproximar Ter uma vida É de comunhão Com essa pessoa Que ela cuida Da minha própria vida Agora Sabendo de que Se eu não me aproximar Eu perdo a minha vida Então eu preciso Ter interesse Irmão É necessário Esse interesse Dessa aproximação Do Senhor Jesus Cristo Nos aproximarmos Para Chegarmos Ao conhecimento Né De o que Que ele quer O que que ele exige Para nos defender No dia Da ira Naquele dia Da tentação Naquele dia Da condenação Né Nós ficarmos É Absorvido Então sabemos Que É necessário Esse conhecimento Né Sabemos que A palavra de Deus Diz que você Precisa se tornar Ou seja Se fazer Um filho De Deus Que é exatamente É esse que A graça De Jesus Alcança A misericórdia E com isso Ele tem Salvação Através da graça Né Então Nós vamos ler Uma palavra aqui Que encontramos aqui Em Gálatas Capítulo 4 Versículo Primeiro Que diz assim Digo pois Que Todo o tempo Em que O herdeiro É menino Em nada Difere Do Do servo Ainda que seja Senhor De tudo Então o que é isso É falta De conhecimento É falta De Tomar posse Daquilo Que você Tem Um direito Que você Tem Dado Pelo Senhor Jesus Cristo Na cruz do Calvário Quando Jesus Morreu Concluiu O plano De Deus Terreno Aqui Para que Libertasse A humanidade Ele liberou Ele libertou De Adão De Adão Até O dia Que ele Vinha Todas as Pessoas Que nasceu Nesse período De Adão Até o dia Da vinda Ou seja Do arrebatamento Da igreja É O dia Que Jesus Levar Sua igreja Da terra Até Nesse dia Todos São salvos Pela Morte De Jesus No Calvário Agora eu tenho Essa graça Eu tenho Esse privilégio Eu tenho Esse presente Eu tenho Esse prêmio Esse tesouro Eu tenho Essa vida Eu tenho Essa promessa Na minha vida Mas eu não tomo Posse Eu continuo Menino Que é isso Inocente Não tomo Posse Daquilo Que eu tenho Direito Daquilo Que Deus O próprio Jesus Me deu Esse direito Na cruz Do Calvário Então Precisamos Entender Que Jesus Ele deu O direito Mas você Precisa Tomar Posse Porque Mesmo você Sendo Dono De tudo Mas você Continua Cervo Você Continua Um Cervo Ele Não Permanece Para sempre Na casa Mas O filho Permanece Para sempre Quem disse Foi Jesus Então você tem Que se tornar Filho De Deus Aqui No versículo No capítulo 4 No capítulo 3 De De Gálatas Que nós estamos No 4 Aqui Versículo 1 Vê-lo Mas no 3 E no versículo 25 Diz assim Mas depois que a fé Veio Já não Estamos Debaixo Do Do Aio O versículo 26 Diz Porque todos Sois Filhos De Deus Pela fé Em Cristo Jesus E fé O que é A obediência Certeza Desejo Né É fazer Aquilo Quando eu tenho fé Eu acredito Verdadeiramente Eu observo E faço Eu tenho prazer Em conhecer O Senhor Jesus Cada dia mais Eu conhecer O que Ele Quer Que eu faça Né Eu preciso Ter Não é apenas Conhecer Mas exatamente Fazer Aquilo que Ele Quer que eu faça Né Então você Se torna Filho Porque todos Sois Filhos De Deus Pela fé Em Cristo Jesus Né Quando você Acredita Verdadeiramente Aceita Jesus Como seu Senhor Né A partir Daí Não é A terra O mundo As pessoas Que vivem No mundo Aí de qualquer Jeito Não vão Te Te ensinar Mas sim O Senhor Jesus Né Você Abandona Todas as coisas Por amor Ao Senhor Aí quando nós Falamos Essa palavra Você pensa Que Jesus Vai exigir Que você Abandone Mas não é isso É aquela coisa De você Persistir Você Não Deixar Ser dobrado Por alguém Ensinado Por Religião Por tradição Não Mas sim Pela fé Em Cristo Jesus Se sustenta Nele Sabendo Que ele Ele É A tua Salvação Porque Todos Quantos Fostes Batizados Em Cristo Já Vos Revestiste De Cristo Se você Foi batizado Em Cristo Já está Revestido De Cristo É Batizado O que é? Fez uma aliança Confessou Eu confessei Eu fui batizado Em nome Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Aí sim Você acredita Em Cristo Você promete Andar com ele Para sempre Não negar O seu nome Prometo Mergulha na água Aí sim Agora tem gente Aí Que pega o Meninozinho De um mês Aí ele Ele joga Água na cabeça De ele Diz que ele é filho Batizado Não existe Porque não tem Condição Um menino de um mês Não sabe o que é Nada não Aqui está dizendo Que Se a pessoa Continua menino Pois ele não assume O O que é O que é dele Nesse versículo No capítulo 4 Versículo 1 Que eu li no início Então Porque menino Nós não podemos Entregar uma empresa Para ele Um menino Uma herança Olha Eu vou fazer O testamento Aqui Vai ficar tudo Assinado Mas alguém Toma conta aí Porque esse menino Aí não Não sabe de nada Não Não tem condição Como é que ele vai Ordenar Vai dar ordem Ele vai fazer planos Ele vai conduzir Uma grande empresa Não Porque ele não sabe Ele não tem Ele não sabe Nem falar Uma criança Com um mês Ou dias Ou até ano Mesmo Vai saber falar Irmão Vai fazer Planos De uma empresa E tudo Imagina a vida dele Ele pode Tomar conta Da vida dele Saber o que é Certo E o que é errado Nunca na vida Tudo é tolice A gente tem que Pelo amor de Deus Irmão Abre a tua mente E entenda Compreenda Que você Para ser batizado Você tem que Confessar Batismo É uma confissão É uma aliança É um casamento Com Cristo Você passa a ser A noiva de Cristo Passa a pertencer A noiva Que é a igreja Então Cristo é o noivo Aí você Fez uma aliança Com Cristo Quando você O batismo É exatamente Essa confissão Porque todos Quantos Fortes Batizados Em Cristo Já vos Revestiste De Cristo Ou seja Eu fui Revestido De Cristo Então Eu estou Com a promessa Na minha mão Não estou Está prometido Mas antes Disso Não Cada um Dará conta De si mesmo A Deus Romanos 14 12 Aí você Pega Irmão Aí você Batiza Uma criança E diz Que o responsável Por ele A confissão Dele Foi outro Ah O outro É outro Para Deus É cada um Por si É sim senhor Cada um Dará conta De si mesmo A Deus Não é Eu posso Levar alguém Agarrado em mim Não Se fosse assim Seria bom Eu mesmo Não ia fazer nada Me agarrar em alguém Caçar alguém Que tinha salvação Me agarrava nele Não Não é assim Nisto Não há Judeu Nem grego Não há Servo Nem livre Não há Macho Nem fêmea É porque Todos Vós Sois Um Em Cristo Jesus Estou mentindo Irmão Versículo 28 Do 3 Aqui de Gálatas Nisto Não há Judeu Nem grego Que isso Não existe Nem chinês Nem japonês Nem americano Nem israelita Nem ninguém Não tem ninguém Judeu e grego Ele está dizendo Não tem judeu E nem o resto do mundo É Tudo é igual É Precisa passar Pelo mesmo processo Mesmo processo Agora Aí a gente Está dizendo Para você Está lhe ensinando Não é uma questão De religião Não é uma questão De uma opinião Minha A minha opinião Aqui não serve de nada A opinião De ninguém De nenhum pastor Da terra Serve de alguma coisa Aqui Serve para te ensinar Mas não Para mudar Aí é que está Ensinar o que está Escrito já Agora Para mudar O que está escrito Não existe Toda a humanidade Da terra Não muda um tio Da palavra de Deus Você pode mudar Mas Deus não muda Aí é que está Você pode mudar Fazer o que você quiser Porque tem muita gente Aí fazendo É o que eu acabei De dizer Que tem gente Batizando Com três dias De nascido Com um mês Com um ano Aí Quem mudou Foi ele Ele mudou A coisa Mas ele É responsável Por isso Deus não mudou Não Não A Bíblia está Dizendo aqui Que precisa Ser Como ela diz É claro que não está Dizendo aqui Usando Mas você Confessou Para ser Revestido Aí quem é que vê Meninozinho De um mês Andando na rua Aí pregando A palavra de Deus Eu aceitei Jesus O meninozinho De três meses Se você já viu Estou caçando Até hoje Não vê não Então vamos Entender Que a pessoa Tem que entender Ter o amadurecimento Para ele ser Responsável Por ele Menino Tu quer Filho de crente Não é crente não Quem foi Que falou isso Para você Que é Se alguém Disse Ele é mentiroso Ele precisa Confessar O nome Do Senhor Jesus Cristo Quando ele tem Aí Doze anos De idade Pelo menos Ou até antes De um pouco Ele tem que confessar E isso nós precisamos Confessar todo dia Mas aí Essa pessoa Tem que fazer Uma confissão Para ele passar Aí com doze anos Ele se batiza Nas águas O que é isso? Vem outra Confissão Menino Pera lá Deixa eu te perguntar Tu vai ser fiel A Jesus? Tu quer mesmo Seguir Jesus? Tu sabe o que Que tu está falando? Sei Eu conheço a Bíblia Eu já sei Como é que é Aí tu promete Ser fiel a Jesus Andar na sua palavra Nos seus mandamentos Prometo Tudo certinho Tu está sabendo O que está falando? Então eu não sei Meus pais já me disseram tudo Eu estou observando O meu pastor Me ensinando Todo dia Ah tá Então lá vai o mergulho É Agora o meninozinho Com um mês Menino Tu quer Tu conhece Cristo? O que é isso? Não sabe nada não Não sabe nem perguntar Não tem condição Então vamos Vamos ser real Lá de brincadeira Com as coisas de Deus Nisto não há judeu Nem grego Nenhum Tudo é igual Não há servo Nem livre Ou seja Escravo E patrão É Não há macho Nem fêmea Tem negócio não Tudo é igual Porque todos Vós sois um Em Cristo Jesus Todos Todos Mas Não vai entender Por outro lado Ah vem bagaceiro De todos Eu sou doidão Eu sou de Cristo É nada Nós estamos falando aqui Quem confessou Foi revestido Presta atenção Se não Vai te confundir aqui Está falando aqui No versículo 27 Porque todos Quantos Fortes Batizados Em Cristo Já vos Revestisse De Cristo Ah Agora eu tenho a graça Agora Eu sou protegido Agora eu sou filho Ah Sim Mas não é Está dizendo Não há judeu Nem grego Nem Servo Nem livre Nem macho Nem fêmea Mas Vejam Todos Que confessou É um só Em Cristo Não é igual Se não confessar Não tem nada a ver com ele Mas nada Nada Não tem nada Bora brincar não É verdade Aí eu não quero Não porque eu quero Eu nasci nessa e nessa Eu morro Pois morre Não não precisa morrer Não já está morto Já está morto Porque quem não tem Cristo Irmão Dessa forma aqui Que eu estou falando Confessado Tenha certeza Se você morrer agora Está para andar no inferno Mas não é porque eu Estou dizendo isso E estou maldiçoando Não Quem está maldiçoando É tu mesmo É tu que está sendo Amaldiçoado Tu está se separando De Cristo Não está revestido De Cristo Não está Revestido De Cristo Presta atenção Irmão Se você tem 120 anos Hoje Que aqui Eu acho que ninguém tem Mas vamos dizer Se você tem 120 É para não sobrar ninguém Estou botando aqui Para raspar O fundo do tacho Não deixar nada É Se você tem 120 anos E você não confessou ainda O nome do Senhor Jesus Se você não foi batizado Que é isso Confissão Se você não fez isso Se morrer Vai para o inferno O que é isso? Condenado Mas é assim É Mas não é porque eu quis Ser assim Eu sou nada Irmão É porque a Bíblia Está dizendo Se você não Você não atentar Para isso Você vai se perder Rapaz Mas pelo amor De Deus Não é possível A Bíblia Está dizendo Não é eu Não É a lei De Deus A lei Do que criou O céu E a terra Que está falando Aí você pode dizer Ah, mas o ladrão da cruz Ele não se batizou Claro que não Não deu tempo Se você confessar o nome de Cristo Aí você já tem a salvação Confessar Mas não é com brincadeira Essa é real Você O plano dentro de ti Os teus pensamentos Os teus projetos Dentro Nos pensamentos Não é nem boca Não Com a justiça Com o coração Se crê para a justiça É desse jeito É nessa aí E com a boca Você faz confissão Para a salvação Se você Com o coração Creu Verdadeira em Jesus E confessou Diário dos homens É um testemunho Né Se você morrer Está salvo Agora Se você tiver Uns dias Mais para frente E você não se arrumar Para ser batizado Nas águas Não Você acabar perdendo Esse rolo aí todo Porque você Não quer uma confissão Mesmo Você não quer Fazer aliança Verdadeira Você fica com medo Porque tem gente Que quer Cristo Assim só para Yaraque Sabe o que é? Para andar Em cima do muro Ele nem é De Cristo E nem é do mundo Ele fica meio Em cima do muro Ele fica meio assim Porque quem não quer Assumir o compromisso Todo Sabe o que é? Eu vou dizer um negócio aqui Aquele namorado Acaba sem vergonha Que ele Não quer casar Com a menina Ele fica Só namorando E o pai diz Ei rapaz Não vai casar não É mais um tempo Que eu estou aqui Ainda Olhando aqui Quando eu não preparei A casa Mas a intenção Do maldito Não é essa Dentro do coração Dele está dizendo Vou dar mais Uma machucada Nela aqui E aí eu vou Largar Essa mulher Dentro dele É isso Do mesmo jeito É com Jesus Os cabras Ficam aqui Dentro dele É um plano Após eu estou por aqui Ver se eu arrumo Uma gata aqui Eu quero matar Uma daqui De dentro Matar no sentido Tirar da presença De Deus Porque tem uns malditos Que só prestam Para fazer isso Eu estou dizendo De homem Mas tem mulher também Sem vergonha Aí que ele só Pensa em fazer isso Aí Ele vai lá Tocado pelo satanás E ele confessa Com a boca Mas o coração Está longe Não tem nada a ver Aí ele fica Rudiano É o lobo Mas coberto Com pele De ovelha Um lobo Aí doido Para dar uma dentada Então tem É muitos assim Entendeu Agora não se baseia Por isso não Quando você Eu vou falar de mim Agora que eu não gosto De falar de mim Mas vou falar Eu estava junto Com a minha mulher 22 anos Junto Para mim Casamento Ah, para quê? É negócio de casar Pai, não dá valor Nisso não Para mim Necessidade Aceitei Jesus Como salvador Da minha vida Como meu senhor Aí A Assembleia de Deus Que eu faço parte Ela exige Nos seus estatutos Que um homem Para ser Uma pessoa Para ser Batizado Nas águas Ceiar Ele tem Primeiro para ceiar Ele tem que ser casado Se for junto Não está certo Esse negócio Tem que casar Que é isso Compromisso Tem que ter Se alinhar Na terra Nas leis Dos homens Também Para ser aprovado O cabra está De qualquer jeito Três mulheres Em casa E umas cinco Na rua Aí ceia Está errado Porque Deus Não diz isso Na sua palavra Não Dá uma olhada Em 1 Coríntios Capítulo 11 Lê lá O capítulo 11 Lê lá Aí tu dá uma espiada Onde é que tu está Na posição tua Aí para mim fazer De qualquer jeito Eu faço Só que eu vou para o inferno Sempre Não adianta Então irmão Aí o que eu fiz Para mim Ceiar Eu tinha que casar O que que eu fiz Casei ligeiro Mas pensa Num cabra Vontade De Seguir Uma vida Cristã Uma vida Com Cristo Verdadeiro Casei Aí eu dei valor O casamento Mas foi muito rápido Né Quer dizer Me alinhei Todinho Com a lei dos homens E entrei Nos estatutos Da igreja Da qual Eu pertenço Que é Porta estreita A porta estreitinha Não é Porta larga Porque a porta larga Sabe o que é Um cabresto grande Que tu corre Por longe Aí come Bagaceira A cobra Te morde Por lá Porque tu anda Por tudo Em quanto é lugar Aí Agora O cabrestinho Curtinho Assim no estrovo Pegado bem na ponte Bem no toquinho Você só mexe a cabeça Na mão Não pode nem olhar Para o lado Pois é assim Que Jesus quer Você Não olha Nem para a direita E nem para a esquerda Agora Imagina para trás Quem põe a mão No arado Não pode olhar Para trás Disse Jesus Mas a sua palavra Diz em vários lugares Que não pode olhar Nem para a direita Nem para a esquerda Então é estrovo Entrega para Jesus Um palmo de cabresto Só Agora Porta larga Você Não Aqui Não tem esse negócio Não O cabra vem Com a barriga Cheia de cachaça Come pão Com vinho Esquenta a cabeça Aqui é bagunçado Aqui nós somos doidão Mas a Bíblia Não diz isso Não diz Não adianta Irmão Eu ser enganado Para ser morto Ah Põe para cá Aqui é bom Aí o machado Já está afiado Para descer No pescoço Do bião Aí você diz Não, eu não vi Esse negócio não Não, ninguém vê o diabo Ninguém vê não Os demônios Estão tudo agarrados Em ti Igual aquelas pulgas Grudado No cachorro A mesma coisa Está em tu O demônio E você não vê Porque você Não quer se limpar Vós estáis limpo Pela palavra Que eu vos tenho Pregado Falado Disse Jesus Para os discípulos Então eu sou A videira verdadeira E meu pai É o lavrador Ele Toda vara em mim Que não dá fruta Ele corta E lança fora Isso era queimada No fogo É Não dá Agora aquela que dá Ele limpa Para que dê mais Limpa Então irmão Você tem que permitir Que essa palavra Vá ali limpando Limpando você Pelo amor de Deus Se não Você vai ser condenado Pensando que está andando Então você Tem que se alinhar Cada vez mais Pegar pela porta estreita Ouvir a palavra Ouvir a palavra de Deus Tanto que os outros Pregam Confere na Bíblia Como também Ler na Bíblia Você vai aprendendo Mas não adianta Ler 500 vezes A Bíblia E não obedecer A palavra Para que? O que foi que tu ganhou? Ler a revista Da Playboy É que tu fica Logo mesmo Se mela Logo todo mesmo Se arrebenta Logo tudo É porque não adianta Você lê Para não obedecer Então aqui Irmão Você vê Porque todos Sois filhos De Deus Pela fé Em Cristo Jesus Porque todos Quantos Fostes Batizados Em Cristo Já Vos Revestiste De Cristo Nisto Não há Judeu Nem grego Não há Servo Nem livre Não há Macho Nem fêmeo Porque todos Vós Sois um Em Cristo E se Sois de Cristo Então sois Descendência De Abraão Aleluia E herdeiros Conforme A promessa Herdeiro Conforme A promessa De Deus Aleluia É É Conforme A promessa Do Senhor Jesus Que está Na Bíblia Sagrada Nós somos Herdeiro Com O Pai Da fé Abraão Acreditamos Afinal de contas Acreditamos Também Né Com muito Mais facilidade Porque Abraão Abraão Não tinha nada Escrito Não existia nada Só uma história Existe um Deus Eu creio Deus disse Abraão Sim senhor Estou ouvindo uma voz É eu Abraão Eu sou Deus É O senhor que é o Deus É Abraão Larga esses indólatras Aí Tem uns cabra aí Esses teus pais Aí Vou te falar Esse teu povo Esses teus parentes São indólatras Larga essa parentela Tudo Te manda Daí Pra onde senhor Não Depois eu te mostro Não esquenta não Só acredita em mim Crê em mim E tu serás Uma bênção E ele Tacou-se no mundo Papocou no mundo Acreditou ou não Agora você Tá vendo Tudo que aconteceu Jesus já veio Morreu na cruz Consumou tudo A promessa Foi consumada Que Abraão Saiu Morreu E não alcançou não E ficou Anos e anos Mais de dois mil anos aí Pra chegar A promessa na terra E ser consumada Aí Jesus disse Pai está tudo Consumado Pum Estralou o mundo Depois apareceu Os discípulos E disse Foi-me dado Todo poder No céu e na terra Eu tenho a chave Da morte Do inferno Nas minhas mãos Acabou Quem crê em mim Tá aqui dizendo É revertido Por mim Tem a minha Promessa Acabou-se É quem crê em mim Faz isso E se sois De Cristo Então sois Descendência De Abraão E herdeiros Conforme A promessa Aleluia Versículo Versículo Primeiro Do quarto Aqui é que Aquele que eu Já falei No início Digo Pois Que Todo Todo o tempo Em que O herdeiro É menino Em nada Difere Do cérebro Ainda Que seja Senhor De tudo Oh Aleluia Se você Irmão Continua Menino O que é que Paulo está Dizendo aqui O Espírito De Deus Está dizendo Através de Paulo Deus Está falando Contigo O que é que Deus está falando Enquanto Você não Aprender Enquanto Você Continuar Menino Nos mistérios De Deus Você Chegar Com o menino Já foi falado Hoje Muito De criança Se você Chega Com a criança Vou dizer Até de Quatro anos Mesmo Aí você Quer que ele Entenda Dos negócios Teus Você quer Botar ele Na oitava Série Ou Já na Faculdade Todo mundo Vai dizer Tu é doido Rapaz Está vendo Que esse menino Não tem cabeça Para isso Aí Menino Tem três Anos Quatro Anos Tu é Maluco Ele não Pode entender Essas coisas Que tu quer Botar na Cabeça dele Então Da mesma Forma É você Espiritualmente Se você Não Crescer Não Começar A andar Tu Nunca No mundo Vai ter Jesus Na tua Vida O que é Começar A andar É o que Jesus Diz Para Nicodemus Eu todo Dia falo Isso Porque não Tem como Não dizer Deus me Chamou Para falar De salvação Não é de Caminhão Carretas E avião Não O que o povo Fala mais é disso Joias E fazendas E não sei o que Mas Deus Me chamou Para falar De salvação Aí Ele disse Nicodemus Tu Precisa Nascer De novo Até Que tu Estava Vendo Alguma Coisa Porque tu Viu Que eu Sou Diferente Tu Enxergou Que os Mistérios Que eu Falo Ou seja Os Milagres As Maravilhas Que eu Faço Só Pode Ter Vindo De Deus Então Tu Começou Entender Alguma Coisa Mas eu Vou Te Dizer Para Ti Se tu Não Nascer De Novo Tu Não Pode Ver O Reino Do Céu Mas como É isso Eu Por acaso Eu já Velho Posso Entrar No ventre Da minha Mãe De novo Outra Vez E nascer De novo Ei Nicodemus Tu Tá Longe Tá Feia Coisa Para Ti Tu Tá Totalmente Enrolado Sem Entender Coisa Nenhuma O Caboclo Era Mestre Formado Pensa Meu Era Menino Não Menino Não Não Tinha Nascido Ele Não Tava Nem Formação No Ventre Espiritualmente Falando É tanto Que Jesus Disse Não E ele Perguntou Mas Precisa Eu Voltar Para O Ventre Da Minha Mãe Para Me Nascer De Novo Ele Nicodemus Tu Tem Que Nascer Espiritual Nicodemus O Que É Nascido Da Carne É Carne Tu É Um Bolão De Carne Tu Não É Nada O Que É Nascido Da Carne É Carne Mas O Que É Nascido Do Espírito É Espírito Então Nicodemus Tinha Que Nascer Do Espírito E Ele Não Entendeu Mas Eu Quero Que Você Entenda Que Você Precisa Nascer Do Espírito Aí Você Pode Dizer Eu Tenho 100 Anos Mas Eu Não Estou Entendendo Nada Dessa Palavra Pois É Porque Precisa Ser Formado Aí Nascer Nem Nascer Tu Nasceu Não É Menino Mas 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 Mesmo Muita Muita Nasceu Confesso O Nome De Jesus É Rapaz Eu Quero Andar Agora Com Jesus Mas Ele Continua Menino Ele Não Permite Que O Espírito Conduza Ele Pelo Contrário Ele Quer Usar O Espírito De Deus E Não Usa Porque Deus Não É Não Se Deixa Ser Escarnecido Por Ninguém Ninguém Se Glorieia Diante De Deus Digo Pois Que Todo Tempo Em Que O Herdeiro É Exatamente Aqui Da Promessa Né É Menino Nada Difere Do Servo Ainda Que Seja Dono De Todas As Coisas Dono De Tudo Aí O Caboclo Bem Novinho Tu Diz Para Ele Assim Tem Dois Anos Ou Um Ano De Idade E Menino Tu Tem Duzentos Avião Sabe Nada O que é Avião Sabe Lá O que É Isso Sabe Nem O que Está Dizendo Fica A Vida Inteira Com Duzentos Avião Mas Não Sabe O que É Um Avião É Assim Que É Você Fica A Vida Inteira Dizendo Que É De Jesus Mas Não Sabe O que É Jesus O que Jesus Te Dá O que É Promessa Que Promessa É Essa Eu Não Dou Valor Porque Não Sei O que É Eu Não Aprendi Na Palavra O que É Promessa De Deus Eu Não Aprendo Isso É Ruim Você Precisa Aprender Para Sair Dessa Classificação De Menino Você Precisa Crescer E Tomar Conhecimento Do que É Teu Do que É Teu Conhecimento Da Promessa Que Te Espera Da Salvação Da Riqueza Que Te Espera Homem e Mulher Pelo Amor De Deus Não Fica Preso Num Sistema Humano Preso Numa Coisa Que Criaram Aí Que Você Pensa Que É Mas Fica Na Dúblia Se É Você Pensa Que É Mas Não É Não Para Que Isso Irmão Mas Está Debaixo Olha Aqui O Versículo 2 Mas Está Debaixo De Tutor 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 Tutores 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 É E Curadores Até O Tempo Determinado Pelo Pai Tutores É Exatamente É Você Está Preso Você Está Dominado Está Conduzido Por Alguém Tem Uma Pessoa Que Te Conduz Tem Uma Pessoa Que Toma Conta De Ti Porque Tu Não Dá Conta De Fazer As Coisas Só É Isso Aí Ou Seja Você Nunca Assumiu Tutores Né E Curadores Até O Tempo Determinado Pelo Pai É Então Se É Menino Não Tem Que Estar Assim E Espiritualmente Exatamente Do mesmo Jeito Você Não Pode Tomar Conta Da Tua Promessa Você Não Sabe Nem O Que É Afinal De Conta Nunca Vai Nem Entender Agora Imagina Irmão Isso Aqui Está Falando De Menino E Do Que Não Nasceu Agora Imagina O Que Não Nasceu Para Jesus Ainda Agora Imagina Aquele Que Não Se Dispôs A Se Abrir Porque Não Tem Fé Em Cristo Por Isso Ele Não É Filho De Deus Ele É Apenas Uma Criatura De Deus Só Isso Nada Mais Do que Isso Aí Aqui O Versículo 3 Assim Também Nós Quando Éramos Meninos Estávamos Reduzidos A Servidão Debaixo Dos Primeiros Rudimentos Do Mundo Nós Assim Também Nós Quando Éramos Meninos Estávamos Reduzidos A servidão Debaixo Dos Primeiros Rudimentos Do Mundo Agora Aqui Ele Já Está Falando Para Comparar A Pessoa Que Você É Carnal Para O Espiritual Nós Quando Era Menino Entendia As Coisas Não Pois É Mesmo Jeito Ele Está Dizendo Os Primeiros Rudimentos Tu Entendia As Coisas Não Tu Foi Aprendendo Os Pouco Foi O Próprio Jesus Ele Teve Que Aprender Humanamente Falando Foi Com Doze Anos Ele Deu Aula Para Uns Doutor E Eles Ficaram De queixo Caído Babando Mas Ele Teve Que Aprender Porque Isaías Diz Dele Que Ele Precisou Aprender De Fazer Diferença Entre O Bem E O Mal Claro Humanamente Falando Como É Que Ele Ele Tinha Que Ter O Espírito Para Trabalhar Nele Você Para Subir Numa Máquina E Fazer Um Trabalho De Terra Planagem Ou Sei lá De Outra Coisa Numa Máquina Essa Máquina Não tem Que Estar Boa Não Tu bate Na Partida Ela Não Pega Pode Pular De Cima Não vai Fazer Nada Não Não Pega Não Presta A Máquina Não Presta Como É Que O Espírito De Deus Vai Trabalhar Em Ti Se Tu Não Quer Como É Que A Máquina O Espírito De Deus Que É O Operador Ele Vai Trabalhar Em Ti Se Tu Não Busca Conhecimento Da Palavra Ah Mas Eu Sei Por Mim Não Sabe De Nada O Espírito Vai Te Revelar Aquilo Que Tu Aprendeu Aquilo Que Tu Buscou E Ele Te Revela Mas Ele Ele Trabalha Com Isso Com Essa Matéria Que Você Aprendeu Mas Se Você Não Buscou Nada Não Tem Nada Não Tem Nem Como Espírito Usar Nada Então É Preciso Entender Que Existe Esse Lado Aí Né Humano Aqui Que Paulo Diz Nesse 3 Assim Também Nós Quando Éramos Meninos Estávamos Reduzidos A Servidão Debaixo Dos Primeiros Rudimentos Do Mundo Então Os Primeiros Conhecimentos Das Coisas Terrenas Menino Um Carnal Ele está Falando Aqui Né Agora Você Quando Entra Aceita Jesus Começa Uma Caminhada Cristã Verdadeira Crente Acreditando Aí Você Vai Entrando Entrando Nesses Nesses Primeiros Rudimentos Também Nesses Primeiros Conhecimentos E Você Vai Crescendo E Você Vai Entendendo E Compreendendo O Que É O Senhor Mas Vendo A Plenitude Dos Tempos Deus Enviou Seu Filho Nascido De Mulher Nascido Sobre A Lei É Com a Plenitude Dos Tempos Veio Seu Filho Nascido De Mulher Né Então Para Remir Os Que Estavam Debaixo Da Lei Afim De Receber Temos A Adoção De Filho Eu Duvido Do Recebo Se Não For Pelo Senhor Jesus Não Tem Como Não Tem Outra Saída E Tem Gente Aí Que Diz Que Tem Um Negócio Aí Uns degrau Aí Que Você Sai Pisando E Que Acaba Chegando Em Cristo Por Outros Meios Não Tem Não Tem Tudo A Conversa De Homem Tudo Mentira De Homem Que Deixa Ser Usado Pelo Inimigo Para Te Tapear Te Enganar É Mas Não Vá Na Onda Não Busque No Senhor Jesus E Por Que Sois Filhos Por Que Sois Filhos Deus Enviou Aos Nossos Corações O Espírito Do Seu Filho Que Clama Abba Pai É Versículo 6 O 7 Assim Que Já Não É Éis Mais Cevo Mais Filho E se Éis Filho Éis Também Herdeiro De Deus Por Cristo Herdeiro Ah Não É mais Cevo Não Não Ah Então Agora É Filho Ah Sim Filho Obedece Filho Faz As Coisas Como O pai Pede Ou Então Ele Ele Fica Fora Dessa Paternidade É Né Assim Que Já Não És Mais Cevo Mas Filho E se És Filho És Também Herdeiro De Deus Por Cristo Mas Quando Não Conhecemos A Deus Servimos Aos Que Por Natureza Não São Deuses Olha Não Conhece Irmão Aí Sai Atrás De Outros Deuses Pensando Que É O Deus Verdadeiro Tem Uns Dizendo Pra Ti Que É Pega Um Pedalho De Pau Pinta Fica Parecido Com Animais De Uma Pessoa Aí Diz Pra Ti Que É Um Deus E Tu Bota Uma Vela Do Lado Dele E Se Larga No Chão Lá Perto Dele Que É Isso Irmão Faça Isso Não Mas Não Faça Mesmo Porque Aqui Tá Dizendo Eu Que Escrevi Foi Eu Pega Tua Bíblia Aí Nós Estamos Em Gálatas Capítulo 4 Versículo 8 Você Tá Ouvindo A Palavra Ou Então Tapou Os Ouvido Ou Não Quer Aí É Outra História Aí É Contigo É Tu Com Deus Pra Lá Mas Não Aqui Não É Bingo Não É Bingo Não Aqui Não É Um Jogo De Dama Não De Que A gente Vai Brincar Aqui Apostando Não Não Tô Com Brincadeira Não Irmão É Pra Tu Se Salvar Pra Ti Eu Tô Lutando Por mim Deixa Eu De Bom Larga Eu Deixa Eu Me Virar Ou Eu Me Viro Ou Me Arrebento É Porque Cada Um Dar Conta Conhecemos A Deus Servimos A Ou seja Mas Quando Não Conhecemos A Deus Não Conhecemos É isso que eu tô falando De conhecimento De você Conhecer A Deus Como é que eu vou conhecer Sem estudar O perfil Dele O que é Como é Como é mesmo Deus Eu sei lá Rapaz Nunca ouvi Falar Não Só vejo Falar o nome Assim Mas Nunca Peguei Nessa Bíblia Para saber Como é Isso Não Mas Saber Nunca Mas Saber Não Mas Quando Não Conhecemos A Deus Servimos Aos Que Por Natureza Não São Deuses Não São Versículo Nove Mas Agora Conhecemos A Deus Ou Ou Antes Sendo Conhecido De Deus Olha Nós Conhecemos A Deus E Somos Conhecidos De Deus As Duas Coisas Tanto Para lá Como Para cá Conhecemos A Deus E Somos Conhecidos De Deus Como Tornais Outra Vez A Esse Rudimentos Fracos E Pobres Aos Quais De Novo Quereis Servir Se Se Já Conheceu A Deus Irmão Pelo Amor De Jesus Cristo Não Volta Atrás Não É Isso Que Ele Está Dizendo Aqui Como É Que Vocês Vão Voltar Agora Rapaz Vocês Já Conheceram O Deus Verdadeiro Agora Vocês Larga Assim Por Nada E Até Sai Atrás De De Outros Deuses De Coisa Que Não Pode Te Dar Vitória Não Pode Dar Salvação Não Pode Te Ajudar A Se Aproximar Do Senhor Mas Agora Conhecemos A Deus Ou Antes Sendo Conhecido De Deus Como Tornais Outra Vez A Esses Rudimentos Fracos E Pobres A Aos Quais De Novo Quereis Servir Aos Quais De Novo Quereis Servir Rapaz Que é Isso Então Fique Aí Com Essa Palavra Guarda No teu Coração Acredite Que É Verdade E Que Nós Precisamos Nos Apegar Nos Agarrar No Senhor Jesus Nós Pregamos Aqui Em Gálatas Capítulo 3 Do 25 Ao 29 Acaba Aqui O 3 E Pegamos No 4 Até O 9 Capítulo 4 Do versículo 1 ao 9 Então Pega E Lê Aí Mas Observe Irmão Pede Para Deus Se Você Não Pedir Você Nunca Vai Entender O Ajudar Beber Cachaça Ele Não Vai Ter Não Você Vai Continuar Com Deus Que Está Esse Que Não Pode Fazer Nada Por Ti Né Esses Deuses Que São Fracos E Pobres É Esses Daí Você Vai Ficar Com Ele Se Você Pedir De Forma Errada Vai Fazer A Tua Vontade Santo E Maravilhoso Deus Obrigado Jesus Pela Tua Palavra Ser Conosco Ajuda Nos Senhor Buscar Tua Face Te Adorar Na Beleza Da Tua Santidade Pois O Senhor É Deus Se O Homem Não Acreditar O Senhor É Sempre Pai O Senhor Fez O Céu E A Terra E A Sua Plenitude Todas As Coisas São Tua Até O Pelo Do Boi É Teu O Senhor Mesmo Disse Meu Senhor Fez Toda A Humanidade E Todas As Coisas O Senhor Fez Para O Senhor Não Foi Para Ninguém Mas Tem Um Detalhe Se As Pessoas Não Quiser Vão Se Perder Mas Se As Pessoas Buscar No Senhor O Senhor Dá O Conhecimento O Senhor Torna Essa Pessoa Um Filho E Com Isso É Herdeiro Teu Deus Querido Ajuda Essa Pessoa A Compreender Essa Palavra Toma Posse Receber Meu Deus Do Céu Ajuda Cada Um Dos Que Ouviram Essa Palavra Que Ouviram Esse Programa Meu Deus Ajuda Essa Pessoa A Compreender Que Ele Não Pode Se Salvar Se Não For Pelo Senhor Meu Deus Do Céu Nos Ajuda Meu Verdadeiro Meu Deus Repreenda As Forças Do Mal Todo Jugo Satânico Na Vida Dessas Pessoas Que Estão No Leito Do Hospital Pessoas Que Estão Desesperadas Meu Deus Visita Ela Agora Para A glória Do Teu Santo Nome Meu Deus Repreenda A força Do Mal Quebra Esse Jugo Eu Repreendo Do Nome Do Senhor Jesus Cristo Solta A Vida Dessa Pessoa Não Volta Nunca Mais No Nome Do Senhor Jesus Cristo Toda Honra Toda Glória Toda Louvor Toda Exaltação Seja Dada Ao Nome Do Senhor Jesus Cristo Muito Obrigado Meu Senhor Amém Amém